Totem e Tabu, de Sigmund Freud Capítulo 4 O Retorno do Totemismo na Infância Se a psicanálise foi pioneira em descobrir a invariável sobre determinação dos atos e formações psíquicas, não devemos recear que ela seja tentada a propor uma origem única para algo tão complicado como a religião. Se por necessidade, ou melhor, por dever de ofício, ela se mostra unilateral e destaca uma só das fontes dessa instituição, não reivindica exclusividade para essa fonte, nem tampouco o primeiro lugar entre os fatores operantes. Apenas uma síntese de diversos campos da pesquisa pode resolver que importância relativa cabe, na gênese da religião, ao mecanismo aqui discutido. Mas, semelhante tarefa ultrapassa tanto os meios como os propósitos do psicanalista. Parte 1 No primeiro ensaio desta série, tomamos conhecimento do conceito de totemismo. Vimos que o totemismo é um sistema que, em certos povos primitivos da Austrália, América e África, tem o papel de uma religião e fornece a base da organização social. Sabemos que, em 1869, o escocês Macleanan despertou o interesse geral para os fenômenos do totemismo ao expressar a suposição de que grande número de usos e costumes, em diferentes sociedades antigas e modernas, seriam resíduos de uma época totêmica. Desde então, a ciência admitiu plenamente a importância do totemismo. Citarei uma das mais recentes afirmações sobre o tema, uma passagem dos elementos de etnopsicologia de Yundit. Tudo isso considerado, é grande a probabilidade de que a cultura totêmica tenha sido, em toda parte, um estágio preliminar dos desenvolvimentos posteriores e uma fase de transição entre o estado do homem primitivo e a era dos deuses e heróis. O propósito destes ensaios nos impele a abordar mais profundamente as características do totemismo. Por razões que depois se farão claras, privilegio a exposição feita por Reynet, que em 1900 esboçou este código de totemismo em 12 artigos, como que um catecismo da religião totêmica. Primeiro, certos animais não podem ser mortos ou comidos, mas alguns indivíduos dessas espécies são criados e bem cuidados pelos seres humanos. Segundo, um animal que tenha morrido acidentalmente é pranteado e enterrado com as mesmas cerimônias que um membro da tribo. Terceiro, às vezes a proibição de comer aplica-se apenas a certa parte do corpo do animal. Quarto, se premidos pela necessidade, os indivíduos têm de matar um animal que habitualmente é poupado. Eles lhe pedem desculpas e buscam atenuar com artifícios e expedientes diversos a infração do tabu, o assassinato. Quinto, quando o animal é vítima de um sacrifício ritual, ele é solenemente pranteado. Sexto, em determinadas ocasiões solenes, cerimônias religiosas, veste-se a pele de certos animais. Onde ainda há o totemismo, usa-se a pele dos animais totêmicos. Sétimo, clãs e indivíduos adotam nomes de animais, ou seja, dos animais totêmicos. Oitavo, muitos clãs usam imagens de animais como brasões e com elas ornamentam suas armas. Os homens pintam imagens de animais no corpo ou têm tatuagens delas. Nono, quando o totem é um animal temido ou perigoso, supõe-se que ele poupa os membros do clã que tem seu nome. Décimo, o animal totêmico protege e põe em guarda os membros do clã. Décimo primeiro, o animal totêmico anuncia o futuro aos que lhe são fiéis e lhe serve de guia. Décimo segundo, os membros de um clã totêmico acreditam que são ligados ao animal totêmico pelo laço da procedência comum. Este catecismo da religião totêmica pode ser avaliado apenas quando se leva em consideração que Reynet incluiu nele todos os indícios e vestígios com base nos quais se pode inferir que houve um sistema totêmico. A peculiar atitude desse autor em relação ao problema mostra-se no fato de que, em razão disso, ele negligencia em alguma medida os traços essenciais do totemismo. Chegaremos à conclusão de que, dois dos artigos fundamentais do catecismo totêmico, ele relegou um a segundo plano e ignorou completamente o outro. A fim de obter uma ideia precisa das características do totemismo, voltemo-nos para um autor que dedicou ao tema uma obra em quatro volumes, em que a mais completa reunião de observações pertinentes é aliada a uma exaustiva discussão dos problemas por elas suscitados. Ficaremos em dívida com James Fraser, o autor de Totemismo e Esogamia, de 1910, pelo prazer e os ensinamentos, ainda que a investigação psicanalítica leve a resultados muito diferentes dos seus. Disse Fraser no seu primeiro ensaio, Um totem é uma classe de objetos materiais que o selvagem olha com respeito supersticioso, acreditando que entre ele e todo membro daquela classe há uma relação íntima e especial. O vínculo entre um homem e um totem é mutualmente benéfico. O totem o protege e ele mostra sua consideração pelo totem de maneiras diversas. Não o matando, se for um animal, e não o cortando ou colhendo, se for uma planta. À diferença de um fetiche, um totem nunca é um indivíduo isolado, mas uma classe de objetos, geralmente uma espécie de animais ou de plantas, mas raramente uma classe de objetos naturais inanimados, muito raramente uma classe de objetos artificiais. Os totens são de três tipos no mínimo. Um, o totem do clã comum a um clã inteiro e transmitido de uma geração a outra por herança. Dois, o totem do sexo comum a todos os homens ou a todas as mulheres de uma tribo, com exclusão do outro sexo. E três, o totem individual, que pertence a um único indivíduo e não passa para seus descendentes. As duas últimas espécies de totem não se comparam em importância ao totem do clã. Elas são, ao que tudo indica, formações posteriores e pouco significativas quanto à natureza do totem. O totem do clã é reverenciado por um grupo de homens e mulheres que dão a si mesmos o nome do totem, acreditam ser do mesmo sangue descendentes de um ancestral comum e são ligados entre si por obrigações comuns e por uma fé comum no totem. O totemismo é assim tanto um sistema religioso como social. No aspecto religioso consiste nas relações de respeito e proteção mútuos entre um homem e seu totem. No aspecto social consiste nas relações dos membros do clã entre si e com os homens dos outros clãs. Na história posterior do totemismo, esses dois lados, o religioso e o social, tendem a se separar. Às vezes, o sistema social sobrevive ao religioso e, por sua vez, a religião às vezes tem traços do totemismo em países onde o sistema social baseado no totemismo desapareceu. É impossível dizer com segurança como esses dois aspectos relacionavam-se um com o outro na origem do totemismo devido à nossa ignorância quanto a essa origem. No todo, porém, a evidência aponta fortemente para a conclusão de que os dois lados eram originalmente inseparáveis, de que, em outras palavras, quanto mais retrocedemos, mais notamos que o membro do clã vê a si e a seu totem como seres da mesma espécie, e tanto menos ele distingue entre a conduta perante seu totem e perante seus companheiros de clã. Em sua descrição do totemismo como sistema religioso, Fraser diz inicialmente que os membros de um clã assumem o nome do totem e normalmente acreditam que dele descendem. A consequência disso é que não caçam, não matam e não comem um animal totêmico, e se ele é outra coisa que não um animal, privam-se de qualquer outra utilização do totem. As proibições de matar e de comer o totem não são os únicos tabus a ele relativos. Às vezes, também é proibido tocá-lo, até olhar para ele. Em certo número de casos, o totem não pode ser mencionado pelo nome correto. A violação desses tabus que o protegem é automaticamente punida com doenças graves ou com a morte. Espécimes do animal totêmico são ocasionalmente criados pelo clã e mantidos em cativeiro. Um animal encontrado morto é planteado e enterrado como um membro do clã. Havendo necessidade de matar um animal totêmico, isso ocorria conforme um ritual de desculpas e expiações. O clã espera proteção e cuidado da parte de seu totem. Se ele era um animal perigoso, animal de rapina, cobra venenosa, pressupunha-se que não causaria mal a seus companheiros, e não se confirmando isso, a pessoa ferida era expulsa do clã. Segundo Fraser, juramentos eram ordalhos originalmente. Assim, muitas provas de descendência e de autenticidade eram entregues à decisão do totem. Ele ajuda nas doenças, traz presságios e advertências ao clã. O aparecimento do animal totêmico na vizinhança de uma casa era visto frequentemente como um prenúncio de uma morte. O totem viera para levar seu parente. Em diversas circunstâncias significativas, o membro do clã procura sublinhar seu parentesco com o totem, assemelhando-se a ele na aparência, vestindo-se com a pele do animal, gravando em sua pele a imagem dele, etc. Nas ocasiões solenes do nascimento, da iniciação masculina, do enterro, essa identificação com o totem é realizada em palavras e atos. Há danças em que todos os membros do clã se disfarçam de seu totem e gesticulam como ele. Danças que servem a diferentes propósitos mágicos e religiosos. Também há, por fim, cerimônias em que o animal totêmico é morto solenemente. O aspecto social do totemismo expressa-se, antes de tudo, num mandamento rigoroso e numa restrição enorme. Os membros de um clã são irmãos e irmãs, comprometidos a ajudar-se e proteger-se mutuamente. No caso de um membro do clã ser assassinado por alguém de fora, todo o clã do assassino é responsável pelo ato, e o clã da vítima é solidário na exigência de expiação pelo sangue derramado. Os laços do totem são mais fortes que os laços de família no nosso sentido. Não coincidem com estes, pois a transmissão do totem se dá, via de regra, pela linhagem da mãe, e originalmente a linhagem do pai talvez nem fosse reconhecida. A restrição tabu correspondente é a proibição de membros do mesmo clã casarem-se ou terem relações sexuais entre si. Eis o célebre e misterioso corolário do totemismo, a exogamia. A ele dedicamos todo o primeiro ensaio desta série, por isso apenas ressaltamos agora que ele se origina do intensificado horror ao incesto dos primitivos, que seria plenamente compreensível como garantia contra o incesto no casamento grupal e que inicialmente se ocupa da prevenção do incesto na geração mais nova, apenas depois tornando-se obstáculo também para a geração mais velha. Agora acrescento a essa descrição do totemismo feita por Fraser, uma das primeiras na literatura sobre o tema, algumas passagens extraídas de uma síntese recente nos elementos de etnopsicologia publicados em 1912 e onde te afirma O animal totêmico é visto como o animal ancestral do grupo. Totem é por um lado nome de grupo e por outro lado nome da linha de descendência e neste segundo caso tem também significação mitológica, mas esses usos do conceito não se distinguem facilmente. Algumas das significações podem retroceder, de modo que em vários casos os totens se tornaram quase uma simples nomenclatura das divisões da tribo, enquanto em outros predomina a ideia da descendência ou, mas talvez também a significação ritual do totem. O conceito de totem influi decisivamente na subdivisão e organização da tribo. Relaciona-se a essas normas e a sua fixação nas crenças e no sentimento dos integrantes da tribo o fato de que originalmente o animal totêmico não foi visto apenas como o nome de um grupo de membros da tribo, mas como o ancestral daquela divisão. A isso também se relaciona o fato de esses ancestrais animais possuírem um culto. À parte algumas cerimônias e festividades, esse culto expressa-se originalmente na conduta perante o animal totêmico. Não um único exemplar, mas todo representante da espécie é em certa medida um animal sagrado, sendo proibido aos membros do totem ou admitido apenas em certas circunstâncias comer da carne do animal totêmico. A isso corresponde um fenômeno oposto, significativo nesse contexto de que em determinadas condições há uma espécie de ingestão cerimonial da carne do totem. O mais importante aspecto social dessa subdivisão totêmica da tribo consiste em que a ela se ligam determinadas normas, baseadas no costume, sobre a relação dos grupos entre si. Entre elas se acham, em primeiro lugar, aquelas que dizem respeito ao casamento, de forma que a subdivisão da tribo está relacionada a um importante fenômeno que surge na época do totemismo, a exogamia. Se buscarmos uma caracterização do totemismo original penetrando por tudo o que seria desenvolvimento ou abrandamento posterior, obteremos os seguintes traços essenciais. Originalmente, os tótens eram apenas animais, eram tidos como os ancestrais dos diferentes clãs. O tótem transmitia-se apenas pela linha materna, era proibido matar o totem, ou comê-lo, o que é o mesmo para o homem primitivo. Era proibido aos membros do totem manter relações sexuais entre si. Agora chama-nos a atenção o fato de no código do totemismo de Reynet não aparecer um dos dois tabus principais, o da exogamia, enquanto a premissa do segundo, a descendência do animal totêmico, é mencionada apenas de passagem, mas escolhi a exposição de Reynet, um autor de grande mérito nesse campo, a fim de nos preparar para as diferenças de opiniões entre os autores de que trataremos agora. Parte 2 Quanto mais irrefutável a percepção de que o totemismo constitui uma fase regular de todas as culturas, mais premente a necessidade de chegar a uma compreensão dele, de esclarecer o enigma de sua natureza. Tudo é enigmático no totemismo. As questões decisivas são as que concernem a origem da ideia de decência do totem, dos motivos da exogamia, ou seja, do tabu de incesto que ela representa e da relação entre as duas, a organização totêmica e a proibição do incesto. A compreensão deve ser ao mesmo tempo histórica e psicológica, deve informar em que condições desenvolveu-se essa instituição peculiar e a que necessidades psíquicas do ser humano ela dá expressão. Meus leitores ficarão surpresos com a variedade de pontos de vista a partir dos quais buscou-se responder a essas questões e com a divergência das opiniões dos especialistas no tema. Quase toda a generalização sobre o totemismo e a exogamia parece estar em aberto. Também o quadro acima, extraído de um texto de Fraser publicado em 1887, não escapa a objeção de que exprime uma arbitrária preferência do autor e hoje seria criticado pelo próprio Fraser, que algumas vezes já mudou suas concepções do assunto. Uma suposição natural é de que aprenderíamos a natureza do totemismo e da exogamia se nos aproximássemos das origens de ambas as instituições. Mas não se deve esquecer, no julgamento da situação, a advertência de Andrew Lang de que também os povos primitivos não conservavam as formas originais das instituições e as condições para sua gênese, de modo que nos restam apenas hipóteses para o lugar das observações ausentes. Entre as tentativas de explicação apresentadas, algumas já parecem de antemão inadequadas no julgamento de um psicólogo. São demasiadamente racionais e não atentam para o caráter emocional das coisas a serem explicadas. Outras se baseiam em pressupostos que a observação não confirma. E ainda outras recorrem a um material que seria melhor submeter a outra interpretação. Geralmente não é difícil a refutação dos diversos pontos de vista. Como de costume, os autores são mais fortes na crítica que fazem uns aos outros do que em suas próprias produções. A conclusão sobre a maioria dos pontos tratados não é clara. Por isso, não surpreende que na literatura recente sobre a questão, da qual se mencionou aqui uma pequena parte, haja a inequívoca tendência de rejeitar uma solução geral dos problemas do totemismo como algo impossível. É o que acha, por exemplo, Goldenweiser, no Journal of American Folklore, 23, 1910, resumo no Britannica Yearbook, 1913. Na comunicação dessas hipóteses conflitantes feitas em seguida, tomei a liberdade de ignorar sua ordem cronológica. E tem-á a origem do totemismo. A questão da gênese do totemismo pode ser assim formulada. Como chegaram os homens primitivos e seus clãs a tomar os nomes de animais, plantas e objetos inanimados? Macleanan, o escocês que descobriu para a ciência o totemismo e a exogamia, absteve-se de tornar pública a sua opinião sobre a gênese do totemismo. Segundo comunicação de Alain, durante algum tempo ele se inclinou a relacionar o totemismo ao costume da tatuagem. Proponho dividir em três grupos as teorias que foram publicadas sobre a gênese do totemismo. Item alfa. As teorias nominalistas. O que informo sobre essas teorias justificará sua reunião sob o título aqui adotado. Garcilaso de La Vega, um descendente dos incas peruanos que escreveu no século XVII a história de seu povo, já teria explicado o que sabia do totemismo pela necessidade dos clãs de se distinguirem uns dos outros através de nomes. O mesmo pensamento surge séculos depois na etnologia de Kenney. Os totens teriam se originado de brasões, mediante os quais os indivíduos, famílias e clãs quiseram diferenciar-se. Max Miller exprimiu a mesma opinião sobre o significado do totem em suas Contributions to the Science of Mythology. Um totem seria 1. Um distintivo de clã 2. Um nome de clã 3. O nome de um ancestral do clã 4. O nome de um objeto adorado pelo clã E depois, Pickler em 1899, os homens necessitavam para comunidades e indivíduos de um nome duradouro que pudesse ser fixado por escrito. Portanto, o totemismo não surge da necessidade religiosa, mas das sóbrias necessidades cotidianas da humanidade. O núcleo do totemismo, a denominação, é uma consequência da primitiva técnica de escritura. A característica do totem é a mesma dos signos de escrita facilmente representáveis. Tendo o nome de um animal, os selvagens derivavam dele a ideia de um parentesco com esse animal. Também, Herbert Spencer atribuiu à designação uma importância decisiva na gênese do totemismo. As particularidades de certos indivíduos teriam levado a que recebessem nomes de animais, chegando assim a nomes honoríficos ou sobrenomes, que prosseguiram com seus descendentes. Graças à indefinição e incompreensibilidade das línguas primitivas, as gerações posteriores teriam visto esses nomes como prova de sua descendência desses animais. O totemismo se revelaria então uma equivocada veneração dos ancestrais. De maneira semelhante, embora sem sublinhar o equívoco, Lord Avebury, mais conhecido por seu nome anterior de John Lubbock, interpretou a gênese do totemismo. Se queremos explicar a adoração de animais, não podemos esquecer com que frequência os nomes de pessoas são tirados de animais. Os filhos e seguidores de um homem chamado de urso ou leão transformam isso naturalmente em um nome de clã. Daí resultou que o animal mesmo foi alvo de certo respeito e, enfim, a adoração. Uma objeção que parece incontestável a essa derivação dos nomes de totens, dos nomes de indivíduos, foi feita por Faison. Ele mostra, com base em informações recolhidas na Austrália, que o totem é sempre a marca de um grupo, jamais de uma pessoa. Mesmo que isso fosse diferente, que o totem fosse originalmente o nome de um indivíduo, este não poderia nunca passar para os filhos, dado o sistema de herança materna. Além disso, as teorias até agora mencionadas são claramente insatisfatórias. Explicam talvez o fato de os clãs primitivos terem nomes de animais, mas de modo nenhum o significado que essa atribuição de nomes adquiriu para eles, o sistema totêmico. A teoria desse grupo que mais merece atenção é a de Andrew Lang, desenvolvida em Social Oranges, de 1903, e The Secret of the Totem, de 1905. Ele ainda vê na atribuição de nomes o cerne do problema, mas trabalha com dois fatores psicológicos interessantes e pretende assim ter chegado à solução definitiva do mistério do totemismo. Lang acredita ser indiferente em princípio de que modo os clãs adotaram nomes de animais. Suponha-se apenas que um dia lhes veio a consciência que os tinham e que não sabiam explicar a si mesmos de onde vinham. A origem desses nomes foi esquecida. Então, eles buscariam através de especulação elucidar aquilo para si mesmos e dadas as suas convicções sobre a importância dos nomes, chegariam necessariamente a todas as ideias do sistema totêmico. Para os primitivos, como para os selvagens de hoje e mesmo para nossas crianças, os nomes não são algo indiferente e convencional como nos parecem ser, mas algo essencial e pleno de sentido. O nome de alguém é parte importante de sua pessoa, talvez de sua alma. Ter o mesmo nome de um animal deve ter levado os primitivos a supor um laço misterioso e significativo entre eles e aquela espécie animal. Que laço poderia ser este se não o do parentesco sanguíneo? Uma vez admitido esse parentesco, graças à identidade de nomes, dele resultariam como consequências diretas do tabu do sangue todos os preceitos totêmicos, incluindo a exogamia. Apenas essas três coisas, o nome de um grupo animal de origem desconhecida, a crença numa conexão transcendental entre todos os portadores do mesmo nome, humanos e animais, e a crença nas superstições de sangue eram necessárias para fazer surgir todos os credos e práticas totêmicas, incluindo a exogamia. Secret of the Totem, página 126. A explicação de Leng se dá em dois tempos, digamos. Ela deriva o sistema totêmico por via da necessidade psicológica da existência dos nomes de tótens, sob o pressuposto de que a origem da denominação foi esquecida. A outra parte da teoria busca esclarecer a origem desses nomes. Veremos que ela é de cunho bastante diferente da primeira. Essa outra parte da teoria de Leng não se afasta essencialmente daquelas que chamei de nominalistas. A necessidade prática de diferenciação obrigou os clãs a adotar nomes, por isso aceitaram os nomes que cada um recebia dos outros. Essa denominação vinda de fora é a peculiaridade da construção de Leng. O fato de os nomes assim produzidos serem tomados de animais não é de surpreender e não era visto necessariamente como xingamento ou escárnio pelos primitivos. Aliás, Leng apresenta casos de épocas mais recentes que não são poucos em que nomes dados originalmente como zombaria foram aceitos de bom grado pelos assim designados. A hipótese de que a origem desses nomes foi esquecida no decorrer do tempo relaciona esta segunda parte da teoria de Leng com a primeira. Item beta as teorias sociológicas Reynet que pesquisou com êxito os vestígios do totemismo nos cultos e costumes de épocas posteriores mas desde o início menosprezou o fator da descendência do animal totêmico escreve confiantemente que o totemismo a seu ver não é senão abre aspas uma hipertrofia do instinto social fecha aspas a mesma concepção parece permear a nova obra de Durkheim as formas elementares da via religiosa o sistema totêmico na Austrália de 1912 o totem é o representante visível da religião social desses povos ele encarna a comunidade que é o verdadeiro objeto da adoração outros autores buscaram um fundamento mais preciso para essa participação dos instintos sociais na formação das instituições totêmicas assim Hendon supôs que todo clã primitivo vivia originalmente de uma espécie determinada de animal ou planta talvez praticasse também o comércio com esse alimento e o passasse para outros clãs em escambo era inevitável dessa forma que o clã se tornasse conhecido pelo nome do animal que tinha tamanha importância para ele ao mesmo tempo deve ter se desenvolvido nesse clã uma grande familiaridade com aquele animal e um forte interesse por ele que não se baseava porém em outro motivo psíquico que não a mais elementar e premente das necessidades humanas a fome as objeções a essa teoria a mais racional daquelas relativas ao totem afirmam que tais condições de alimentação não se acham em nenhum povo primitivo e provavelmente jamais existiram os selvagens seriam onívoros e tanto mais quanto mais baixa a sua condição além disso não se compreende porque essa dieta exclusiva favoreceria o desenvolvimento de uma atitude quase religiosa perante o totem que culminou na abstenção completa do alimento favorito a primeira das três teorias que Fraser formulou sobre o totem era psicológica ela será abordada em outro lugar a segunda que aqui discutimos nasceu sob a impressão produzida pela publicação de dois pesquisadores sobre os nativos da Austrália Central Spencer Gillan descreveram num grupo de tribos a chamada nação Arunta uma série de instituições usos e crenças características e Fraser acompanhou seu julgamento de que essas peculiaridades seriam traço de um estado primordial e poderiam informar sobre o sentido primeiro e verdadeiro do totemismo essas peculiaridades são na tribo Arunta mesmo uma parte da nação Arunta as seguintes item 1 eles têm a divisão em clãs totêmicos mas o totem não é transmitido hereditariamente e sim de uma forma que ainda explicaremos determinado individualmente item 2 os clãs não são exógamos as restrições ao casamento são produzidas por uma divisão em classes matrimoniais altamente desenvolvidas que nada tem a ver com os totens item 3 a função dos clãs totêmicos consiste em realizar uma cerimônia que visa de forma singularmente mágica a multiplicação do objeto totêmico comestível esta cerimônia chama-se intishuma item 4 os Aruntas têm uma peculiar teoria da concepção e da reencarnação eles creem que em determinados lugares de sua terra os espíritos dos mortos de mesmo totem aguardam sua reencarnação e entram no corpo das mulheres que passam por aqueles lugares o filho nascendo a mãe dizem qual dessas estações de espíritos ela acha que o concebeu o totem da criança é determinado segundo esse lugar também acham que os espíritos dos mortos e dos renascidos são vinculados a peculiares amuletos de pedra chamados churingas encontrados nesses locais dois fatores parecem ter induzido Fraser a pensar que as instituições dos Aruntas são a mais antiga forma de totemismo primeiro a existência de certos mitos que afirmavam que os ancestrais dos Aruntas se alimentavam regularmente de seu totem e não se uniam com outras mulheres que não as de seu totem segundo a aparente irrelevância do ato sexual em sua teoria da concepção de fato homens que ainda não notaram que a concepção é consequência da relação sexual podem ser vistos como os mais atrasados e primitivos entre os que vivem atualmente ao basear sua apreciação do totemismo na cerimônia do Inti Shilma Fraser enxergou o sistema totêmico sob uma luz inteiramente nova como organização puramente prática para atender as necessidades mais naturais do ser humano o sistema era simplesmente abre aspas cooperative magic fecha aspas em grande escala os primitivos formaram por assim dizer uma agremiação mágica de produção e consumo cada clã totêmico assumiu a tarefa de garantir a provisão de determinado alimento tratando-se de tótens não comestíveis como animais nocivos vento chuva etc o dever do clã era controlar esse elemento da natureza e torná-lo inofensivo as realizações de cada clã beneficiavam todos os demais dado que um clã não podia comer nada ou muito pouco de seu tótem fornecia esse precioso bem para os outros e era por eles abastecido com o que tinham de providenciar como dever social totêmico a luz dessa concepção obtida através da cerimônia do inti shiuma pareceu a Fraser que a proibição de comer o próprio tótem havia cegado as pessoas levando-as a negligenciar o aspecto mais importante da situação isto é o mandamento de arranjar tótem comestível o bastante para as necessidades dos outros Fraser aceitou a tradição arunta de que todo clã totêmico se alimentava originalmente de seu tótem sem restrição mas então foi difícil compreender a etapa seguinte em que os membros do clã se contentavam em garantir o tótem para os outros enquanto praticamente renunciavam a fruição própria ele supôs então que essa limitação não se teria originado de uma espécie de respeito religioso mas talvez da observação de que nenhum animal costuma devorar seus iguais de forma que essa ruptura na identificação com o tótem prejudicaria o poder que se desejava adquirir sobre ele ou de uma tendência a poupando-o ganhar sua simpatia Fraser não ocultou de si mesmo as dificuldades dessa explicação e também não ousou indicar de que maneira o hábito de contrair matrimônio dentro do tótem assinalado pelos mitos aruntas foi transformado em esogamia a teoria que Fraser fundamentou no Inti Schuma depende do reconhecimento da natureza primitiva das instituições aruntas mas parece impossível defender esta última das objeções apresentadas por Darkheim e Lange os aruntas parecem ser na verdade as mais desenvolvidas das tribos australianas e representar antes um estágio de dissolução do que o início do totemismo os mitos que tanto impressionaram Fraser porque a diferença das instituições agora vigentes enfatizam a liberdade de comer o tótem e casar no interior do tótem poderíamos facilmente explicar como fantasias com desejos que são projetadas no passado tal como o mito de uma idade de ouro item gama as teorias psicológicas a primeira teoria psicológica de Fraser formulada antes de conhecer as observações de Spencer e Gilliam baseava-se na crença numa arma externa o tótem devia representar um lugar seguro de refúgio para a alma no qual ela é depositada para escapar aos perigos que a ameaçam se o primitivo abrigava sua alma no tótem era ele mesmo invulnerável e naturalmente evitava ferir o portador de sua alma mas como não sabia qual indivíduo da espécie animal era esse portador inclinava-se a poupar a espécie inteira mais tarde Fraser abandonou essa teoria de que o tótemismo vem da crença em almas ao tomar conhecimento das observações de Spencer Gilliam propôs a teoria sociológica que acabamos de ver mas logo achou que o motivo de que fazia derivar o tótemismo era racional demais e que havia pressuposto uma organização social complicada demais para ser considerada primitiva as associações cooperativas mágicas pareceram-lhe frutos tardios em vez de germens do tótemismo buscou um fator mais simples uma superstição primitiva por trás dessas formações para com ele relacionar a gênese do tótemismo esse fator original ele encontrou na singular teoria da concepção dos aruntas os aruntas como já mencionei eliminam o nexo entre a concepção e o ato sexual quando uma mulher se sente grávida é porque um dos espíritos que aguardam o renascimento na mais próxima estação de espíritos entrou em seu corpo e dela nascerá esse filho tem o mesmo tótem de todos os espíritos que aguardam naquele lugar essa teoria da concepção não pode explicar o tótemismo já que pressupõe o tótem mas se recuamos um pouco mais e supomos que originalmente a mulher acreditou que o animal a planta a pedra o objeto que ocupou sua fantasia no instante em que se sentiu grávida nela realmente penetrou e dela nascerá em forma humana então a identidade de um indivíduo com seu tótem seria realmente justificada pela crença da mãe e de todos os outros mandamentos do tótem excetuando a exogamia poderiam facilmente decorrer disso o indivíduo se recusaria a comer desse animal dessa planta porque estaria comendo a si mesmo mas de vez em quando seria levado a fruir cerimoniosamente do seu tótem pois assim poderia reforçar a identificação com o tótem que é o essencial no totemismo observações de Rivers realizadas nos nativos das ilhas Banks pareceram provar a identificação direta de indivíduos com seu tótem com base nessa teoria da concepção a derradeira fonte do totemismo seria então a incerteza dos selvagens quanto ao processo pelo qual homens e animais se reproduzem em especial a ignorância do papel dos machos na fecundação tal ignorância deve ser favorecida pelo longo intervalo entre o ato da fecundação e o nascimento da criança ou a sensação dos primeiros movimentos da criança por isso o totemismo é uma criação do espírito feminino não do masculino suas raízes estão nos caprichos fantasias doentes da mulher grávida de fato tudo o que impressionou a mulher naquele misterioso momento de sua vida quando ela primeiramente se deu conta de ser uma mãe pode ser facilmente identificado por ela com a criança que tem no ventre tais fantasias maternas tão naturais e ao que tudo indica tão universais parecem ser a raiz do totemismo a principal objeção a terceira teoria de Fraser é a mesma que foi apresentada contra a segunda a sociológica os aruntas parecem ter se distanciado bastante dos primórdios do totemismo sua negação da paternidade não parece decorrer de uma ignorância primitiva em alguns aspectos inclusive eles têm a herança pela via paterna eles parecem ter sacrificado a paternidade a um tipo de especulação a fim de venerar os espíritos ancestrais se elevam o mito da imaculada da concepção através do espírito a uma teoria geral da concepção não podemos por causa disso atribuir lhes desconhecimento das condições da reprodução assim como não o fazemos com os povos da antiguidade na época em que surgiram os mitos cristãos outra teoria psicológica da origem do totemismo foi proposta pelo holandês Wilken ela faz uma relação entre o totemismo e a transmigração das almas abre aspas o animal em que segundo a crença geral as almas dos mortos encarnam de preferência torna-se um parente um ancestral e como tal é venerado fecha aspas mas provavelmente no entanto a crença de que as almas transmigram para animais deriva do totemismo e não o contrário outra teoria sobre o totemismo é defendida por eminentes etnólogos americanos como Franz Boas Hilltot e outros ela parte de observações feitas em clãs totemicos indígenas e afirma que o totem é originalmente o espírito protetor de um ancestral que este adquiriu num sonho e transmitiu para os descendentes já vimos as dificuldades que oferece a hipótese da origem do totemismo como herança de um indivíduo além do mais as evidências australianas não apoiariam a ideia de relacionar o totem ao espírito protetor quanto a última teoria psicológica enunciada por Yundit dois fatos são para ele decisivos primeiro o objeto totemico original e mais difundido é o animal e segundo os primeiros animais totemicos coincidem com os animais almas animais almas como pássaros serpentes ratos lagartos prestam-se a serem tidos como os portadores da alma que abandonam o corpo devido a sua grande mobilidade sua capacidade de voar e outras peculiaridades que causam surpresa e aversão o animal totemico é derivado das transformações da alma sopro em animais assim para Yundit o totemismo vai dar diretamente na crença em almas ou animismo item B e C a origem da exogamia e sua relação com o totemismo expus as teorias do totemismo em algum detalhe mas temo que a inevitável abreviação que ainda assim sofreram tenha prejudicado o seu efeito nas questões que se seguem tomarei a liberdade no interesse dos leitores de uma concisão ainda maior as discussões sobre a exogamia dos povos totemicos são devido a natureza do material particularmente complicadas e de difícil apreensão confusas podemos dizer os propósitos deste ensaio consentem que eu me limite a destacar algumas diretrizes remetendo os que desejarem aprofundar o assunto as obras especializadas que tantas vezes citei a posição de um autor ante os problemas da exogamia está relacionada naturalmente a adoção desta ou daquela teoria sobre o totem algumas dessas explicações do totemismo dispensam qualquer nexo com a exogamia de modo que as duas instituições são totalmente separadas duas concepções aqui se defrontam uma mantém a visão original de que a exogamia é parte essencial do sistema totêmico a outra nega esse vínculo e crê na coexistência fortuita dos dois traços das mais antigas culturas em seus últimos trabalhos fraser defendeu resolutamente o segundo ponto de vista abre aspas devo solicitar ao leitor para ter sempre em mente que as duas instituições do totemismo e da exogamia são de origem e natureza fundamentalmente distintas embora se tenham acidentalmente cruzado e misturado em muitas tribos fecha aspas totemismo e exogamia volume 1 prefácio página 12 ele adverte explicitamente quanto a outra opinião que seria fonte de intermináveis dificuldades e incompreensões de modo contrário alguns autores vieram a enxergar na exogamia a consequência necessária das concepções totêmicas fundamentais Durkheim expôs em seus trabalhos como o tabu ligado ao totem acarretaria a proibição de usar uma mulher do mesmo totem para relações sexuais o totem é do mesmo sangue que o indivíduo daí a interdição do sangue ligada a defloração e a menstruação proibir as relações sexuais com a mulher que pertence ao mesmo totem Andrew Lang que nisso está de acordo com Durkheim acha inclusive que a proibição de ter mulheres do mesmo clã não requer a interdição do sangue para vigorar para isso bastaria o tabu geral do totem que proíbe por exemplo ficar sentado à sombra da árvore totêmica aliás Lang também defende uma outra origem para a exogamia sem deixar claro como as duas explicações se relacionam quanto a sucessão cronológica a maioria dos autores tende a opinião de que o totemismo é a instituição mais velha que a exogamia lhe sobreveio bem mais tarde entre as teorias que buscam explicar a exogamia de forma independente do totemismo serão destacadas apenas aquelas que esclarecem as diferentes atitudes dos autores ante o problema do incesto Macleanan inferiu a existência da exogamia engenhosamente dos vestígios de costumes que indicavam a prática do rapto de mulheres ele então supôs que em tempos primevos havia sido comum obter a mulher numa tribo estrangeira e o casamento com uma mulher da própria tribo acabou por não ser mais admitido já que se tornara excepcional buscou o motivo para esse hábito da exogamia na falta de mulheres das tribos primitivas resultante do costume de liquidar a maioria das crianças de sexo feminino no instante do nascimento não nos cabe verificar se as hipóteses de Macleanan são comprovadas pelos fatos interessa nos isto sim o argumento de que permanece inexplicado conforme as premissas do autor porque os homens da tribo tornariam inacessíveis a si mesmos as poucas mulheres de seu próprio sangue e o modo como o problema do incesto é deixado inteiramente de lado em oposição a isso e evidentemente com maior razão outros estudiosos viram a isogamia como uma instituição destinada a prevenção do incesto considerando a crescente complexidade das restrições matrimoniais australianas não há como não partilhar o juízo de Morgan Fraser Howitt e Balding Spencer de que essas disposições tem o cunho da intenção deliberada e que objetivam o que realmente conseguiram abre aspas de nenhuma outra forma parece possível explicar em todos os seus detalhes um sistema tão complexo e tão regular ao mesmo tempo fecha aspas é interessante notar que as primeiras restrições geradas pela introdução de classes matrimoniais afetaram a liberdade sexual da geração mais nova ou seja o incesto entre irmãos e entre filhos e mães e que somente medidas posteriores suprimiram o incesto entre pais e filhas fazer as restrições sexuais exogâmicas remontarem a uma intenção legisladora não ajuda a compreender o motivo pelo qual essas instituições foram criadas de onde vem em última análise o horror ao incesto no qual se deve reconhecer a raiz da exogamia evidentemente não basta para explicar essa repulsa invocar uma repugnância instintiva ao ato sexual entre parentes com sanguíneos isto é invocar o fato mesmo do horror ao incesto quando a experiência social demonstra que apesar desse instinto o incesto não é um acontecimento raro nem mesmo na sociedade de hoje e quando a experiência histórica sabe de casos em que o matrimônio incestuoso de pessoas privilegiadas era um preceito Westermark afirmou aplicando o horror ao incesto que abre aspas entre pessoas que desde a infância vivem juntas há uma inata aversão ao intercurso sexual e como tais pessoas são em geral parentes com sanguíneos este sentimento acha expressão natural no costume e na lei através do horror ao comércio sexual entre parentes próximos fecha aspas havelock ellis em seus estudos na psicologia do sexo questiona o caráter instintual dessa aversão mas concorda essencialmente com a explicação dizendo abre aspas o normal fracasso do instinto acasalador em manifestar-se no caso de irmãos e irmãs ou de meninos e meninas criados juntos desde a infância é um fenômeno meramente negativo devido a absoluta ausência nessas circunstâncias das condições que evocam o instinto acasalador entre aqueles que foram criados juntos todos os estímulos sensoriais de visão audição e toque foram embotados pelo uso educados até o calmo nível da afeição e privados de sua capacidade de despertar a excitação eretística que produz a tumência sexual fecha aspas parece-me digno de nota que o estenmark veja essa inata aversão às relações sexuais com pessoas com as quais partilhou-se a infância como ao mesmo tempo uma representação psíquica do fato biológico de que a endogamia é prejudicial à espécie semelhante instinto biológico se enganaria a tal ponto que em vez de atingir os parentes consanguíneos prejudiciais à reprodução afetaria os habitantes da mesma casa inteiramente inofensivos nesse aspecto não posso deixar de me referir também a excelente crítica enderaçada por Fraser à afirmação de Westenmark ele acha incompreensível que a sensibilidade sexual de hoje não se opõe às relações com aqueles que dividem o mesmo lar enquanto o horror ao incesto que seria apenas um derivado dessa oposição cresceu tanto atualmente mas há outras observações de Fraser que vão mais fundo e eu as citarei na íntegra pois concordam essencialmente com os argumentos desenvolvidos em meu ensaio sobre o tabu abre aspas não é fácil ver porque um instinto humano profundo necessitaria ser reforçado por uma lei não existe lei ordenando que os homens comam ou bebam ou proibindo os de pôr as mãos no fogo os homens comem e bebem e mantêm as mãos longe do fogo instintivamente por medo de penalidades naturais não legais que seriam trazidas pela violência feita a esses instintos a lei os proíbe apenas de fazer o que seus instintos os inclinam a fazer seria supérfluo que a lei proibisse e punisse o que a natureza mesma proíbe e pune assim podemos tranquilamente supor que os crimes proibidos por leis são crimes que muitos homens tem propensão natural a cometer se não houvesse tal propensão não haveria tais crimes e se tais crimes não fossem cometidos que necessidade haveria de proibí-los portanto em vez de supor pela proibição legal do incesto que há uma aversão natural ao incesto deveríamos supor que há um instinto natural para ele e que se a lei o reprime como reprime outros instintos naturais assim o faz porque os homens civilizados chegaram à conclusão de que a satisfação desses instintos naturais é nociva aos interesses gerais da sociedade fecha aspas a esta preciosa argumentação de Fraser posso acrescentar que a experiência da psicanálise mostra ser insustentável a suposição de uma inata aversão ao incesto ensina pelo contrário que os primeiros impulsos sexuais dos jovens seres humanos são de caráter incestuoso e que tais impulsos reprimidos tem como forças motrizes de neuroses posteriores um papel que não se pode exagerar portanto a concepção do horror ao incesto como um instinto inato deve ser abandonada não é diferente com outra explicação para a proibição do incesto que tem numerosos seguidores a hipótese de que os povos primitivos logo se deram conta dos perigos que a endogamia representava para sua estirpe e por isso adotaram intencionalmente a proibição são várias as objeções a essa tentativa de explicação não apenas a proibição do incesto deve ser mais antiga do que a criação de animais domésticos na qual o homem pode observar os efeitos da endogamia sobre as características da raça como ainda hoje as consequências nocivas da endogamia não foram estabelecidas além de qualquer dúvida e não são facilmente demonstráveis no ser humano e pelo que sabemos sobre os selvagens de hoje é muito improvável que seus mais distantes ancestrais já se preocupassem em evitar danos aos futuros descendentes seria algo absurdo atribuir a essas criaturas descuidadas que viviam apenas um instante motivos higiênicos e eugênicos que mal são considerados na cultura de hoje é preciso objetar enfim que a proibição da endogamia por motivos práticos de higiene como um fator debilitante da raça parece inteiramente inadequada para explicar a profunda aversão que a nossa sociedade demonstra pelo incesto como expus em outro lugar esse horror ao incesto é ainda mais vivo e mais forte entre os povos primitivos atuais do que entre os civilizados também quanto a origem do horror ao incesto seria de esperar que tivéssemos a escolha entre explicações sociológicas biológicas e psicológicas em que os motivos psicológicos seriam talvez considerados representação de forças biológicas mas somos obrigados no final da pesquisa a concordar com a resignada sentença de Fraser de que não conhecemos a origem do horror ao incesto e não sabemos sequer que direção tomar nenhuma das soluções até aqui apresentadas para o enigma parece satisfatória devo ainda mencionar uma tentativa de elucidar a gênese do horror ao incesto que é um tipo muito diferente das até agora consideradas podemos designá-la como uma explicação histórica essa tentativa relaciona-se a uma hipótese de Charles Darwin sobre o estado social premevo do homem ele deduziu dos hábitos de vida dos macacos superiores que também um homem viveu originalmente em pequenas hordas dentro das quais o ciúme do macho mais velho e mais forte impediu a promiscuidade abre aspas podemos realmente concluir do que sabemos sobre o ciúme dos quadrúpedes machos dotados como muitos deles são de armas especiais para lutar com os adversários que o intercurso promiscuo no estado de natureza é extremamente improvável portanto se olharmos bastante para trás no curso do tempo julgando pelos hábitos sociais do homem tal como hoje existe a concepção mais provável é de que o homem primevo originalmente viveu em pequenas comunidades cada um com tantas esposas quantas podia obter e sustentar que ele ciumentamente guardaria dos outros homens ou pode ter vivido sozinho com várias esposas como o gorila pois todos os nativos concordam em que apenas um macho adulto é enxergado num bando quando o macho jovem cresce há uma disputa pelo domínio e o mais forte matando ou expulsando os outros estabelece-se como o líder da comunidade os machos jovens vagando após serem expulsos impediriam quando enfim encontrassem uma parceira uniões com sanguíneas muito próximas no interior da mesma família Atkinson deve ter sido o primeiro a notar que essas condições da horda primitiva de Darwin impunham praticamente a exogamia dos homens jovens cada um desses jovens expulsos podia fundar uma horda semelhante na qual vigorasse a mesma proibição de atos sexuais motivadas pelo ciúme do chefe e no curso do tempo essas circunstâncias resultariam na regra agora consciente em forma de lei abre aspas nada de relações sexuais entre companheiros de horda fecha aspas após o estabelecimento do totemismo a regra teria se transformado em abre aspas nada de relações sexuais no interior do totem fecha aspas Andrew Lang aderiu a essa explicação da exogamia mas no mesmo livro ele defende a outra teoria de Durkheim que vê a exogamia como consequência das leis do totem não é nada fácil juntar as duas concepções no primeiro caso havia exogamia antes do totemismo no segundo ela seria consequência dele a seguir áudios do próximo capítulo 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 Legenda por Sônia Ruberti